Boa noite ouvinte da rádio UDESC-FM Florianópolis. Meu nome é Ivan Tonon e você acompanha a partir de agora aqui na rádio UDESC da Universidade do Estado de Santa Catarina um programa especial de perguntas e respostas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Todos os candidatos foram convidados a responder a quatro perguntas feitas por professores, técnicos e alunos do Centro de Ciências Socioeconômicas, ESAG UDESC. Foi determinado um minuto de tempo de apresentação e no máximo um minuto e meio para cada resposta. Atenderam a Universidade do Estado de Santa Catarina e encaminharam as respostas os seguintes candidatos. A candidata Ângela Amin, partido progressista da coligação Por Você, Por Nossa Gente. A candidata Gabriela Santetti, do PSTU. O candidato Hélio César Bairros, do partido Patriota, da coligação Construindo o Futuro. O candidato Orlando Celso de Neto, do partido Novo. O candidato Pedro de Assis Silvestre, do PL, da coligação Juntos por Floripa. Conforme o regulamento encaminhado para os candidatos, você ouve agora a apresentação pessoal de cada um dos candidatos por ordem alfabética. Começando, a candidata Ângela Amin, que concorre pelo PP, irá se apresentar. Ângela Amin, candidata prefeita de Florianópolis. Eu tenho uma história muito forte com a UDESC. Todo o início do meu trabalho profissional se deu na ISAC. Durante quatro anos, fui secretária dessa escola, onde eu tive a oportunidade de conhecer, mas principalmente de aprender, o que é gestão pública, o que é planejamento e como se deve cuidar da gestão pública. Então, tenho realmente um carinho muito especial e uma gratidão. Sou candidata prefeita, já fui duas vezes prefeita, fui vereadora, estou no terceiro mandato de deputada federal e tenho um histórico de trabalho e dedicação à nossa cidade e gostaria de, mais uma vez, ser prefeita para recuperar a autoestima e a qualidade de vida da nossa cidade. Você ouve agora a apresentação da candidata Gabriela Santetti, do partido PSTU. Eu sou a Gabriela Santetti, candidata prefeita pelo PSTU, com o vice Diogo Leal e a candidata vereadora Maria Madeira. O PSTU é uma alternativa socialista nas eleições. Nós queremos denunciar a todo momento que o capitalismo já mostrou que não é capaz de resolver os problemas da classe trabalhadora. Não é capaz de resolver sequer os problemas que ele mesmo causa, como as consequências de uma pandemia que só existe pela ganância e pela sede de lucro, pela exploração desenfreada da natureza causada pelo sistema capitalista. E que, para esse sistema mudar, é necessário que os trabalhadores e trabalhadoras se organizem. E, nas eleições, não podemos mais aceitar que, governo atrás de governo, os políticos sigam governando para garantir o interesse do lucro dos empresários. A pandemia mostrou que, cada vez mais, os ricos ficam mais ricos às custas, inclusive, da vida dos trabalhadores. E isso precisa acabar. Nós queremos fazer esse debate. Não é mais possível viver sob o sistema capitalista. O terceiro candidato a se apresentar é do partido Patriota, candidato Hélio César Bairros. Sou Hélio Bairros, empresário, administrador e candidata prefeito pela coligação Patriota Avante 51, com a bandeira liberdade econômica, geração de emprego e renda. Me sinto em perfeitas condições para assumir o controle do poder executivo, já que estou envolvido com os problemas da cidade há mais de 20 anos. Questão de carga tributária, burocracia, corrupção, plano diretor, tudo que tem relação com as atividades empresariais, principalmente. Trazendo uma mudança de comportamento para que a vida das pessoas realmente se transforme de fato e de direito. Você está acompanhando, aqui na Udesc FM Florianópolis, o programa especial de entrevista com os candidatos a prefeito de Florianópolis. A apresentação agora é do quarto participante, Orlando Neto, do Partido Novo. Olá, eu sou o Orlando, eu sou advogado, professor universitário, mestre doutor em direito, professor universitário na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Direito, onde leciono direito empresarial e análise econômica do direito, advogado de empresas há muitos anos, onde já trabalhei com infraestrutura, com societário, contratos, tributário, compras governamentais. Então, sou casado com a Paula, pai da Maria Fernanda, do Luiz Felipe e do Eduardo, moro no centro. Já morei na Lagoa, já morei no Canto da Lagoa, já morei em Coqueiros. E nesse estágio da minha vida, agora com 47 anos, morando há 37 aqui em Florianópolis, eu resolvi que estava na hora de apresentar uma proposta diferente, uma proposta de liberdade para a cidade. Participei do processo seletivo do Novo, aliás, eu sou filiado ao Novo desde 2015, um dos filiados mais antigos de Santa Catarina. Participei do processo seletivo, fui aprovado, e estou aqui para apresentar essas propostas que podem ser consultadas com mais detalhes em orlando.floripa.br. Não fui o único a fazer, mas participo da elaboração desde o começo. Quem se apresenta agora, no programa especial de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis, é o representante do PL, da coligação Juntos por Floripa, o candidato Pedro de Assis Silvestre. Eu sou o Pedro de Assis Silvestre, conhecido por Pedrão, sou nascido aqui em Floripa, Manezinho da Ilha, estudei administração pública aí na ESAG, e entrei na vida pública por causa do curso de administração pública, que toda eleição coloca um aluno candidato. Lá em 2012 eu fui escolhido por sempre participar de projetos sociais, ambientais, ter uma relação muito legal com o projeto RUT, com a ONU, com vários projetos legais aqui da cidade, e por isso os professores me escolheram para ser candidato. Fizemos uma campanha limpa, transparente, bem ecológica, ganhamos por apenas um voto, e aí fizemos um mandato de muita transparência, com muita entrega, muita eficiência, e fomos reeleitos com a maior votação da história de Santa Catarina. E hoje estou, como candidato a prefeito, com a intenção de fazer com que Florianópolis tenha uma gestão acima da política. Isso é extremamente necessário para que a cidade possa prosperar e evoluir. Dendo sequência ao programa, os candidatos à Prefeitura de Florianópolis irão responder agora a perguntas elaboradas pelos alunos, técnicos e professores do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas da UDESC. Cada candidato terá no máximo um minuto e meio para cada resposta. Seguindo a ordem alfabética inversa, você ouve a resposta do candidato Pedro de Assis Silvestre, do PL, da coligação Juntos por Floripa. A pergunta é, qual a proposta do candidato para sustentar e aumentar o estabelecimento de organizações empresariais na área de inovação e tecnologia, uma vez que o município já ocupa uma posição de destaque no Brasil e no mundo? Fazer com que o município tenha uma Secretaria de Tecnologia que trabalhe conectada com o setor é fundamental. O município já possui, por força da iniciativa privada, grande reconhecimento no setor tecnológico, mas dentro da própria administração pública há um esforço muito pequeno para ajudar o setor. Nós aprovamos, enquanto vereador, 14 emendas no projeto do Centro Sapiens e essas 14 emendas trouxeram incentivos fiscais, financeiros, para que as empresas do ramo de TI, de economia criativa, se instalem no centro histórico da cidade. Nós queremos fazer com que a tecnologia venha para dentro da administração pública para tornar mais transparente e eficiente os processos. Então, um dos compromissos nossos é fazer o governo 100% digital e trazendo de forma colaborativa a participação das pessoas. Nosso grande objetivo é fazer com que a nossa Secretaria tenha sede dentro da ACAT e, para isso, nós já começamos o diálogo com a instituição para que nós possamos, de verdade, trabalhar pelo setor. Não vai ser a Prefeitura quem vai dizer o que tem que fazer em Florianópolis. Vai ser a Prefeitura, junto com o setor tecnológico, construindo as soluções. E o que nós queremos é fazer com que Florianópolis oferte o primeiro case para as startups poderem ter os seus produtos testados dentro da cidade, dentro da administração pública e, com isso, comercializar para o Brasil e para o mundo. Sabemos que dá para fazer muito mais para o Floripa com tecnologia. Quem responde a primeira pergunta agora é o candidato Orlando Neto, do Partido Novo. Eu vou repetir a pergunta. Qual a proposta do candidato para sustentar e aumentar o estabelecimento de organizações empresariais na área de inovação e tecnologia da informação, uma vez que o município já ocupa uma posição de destaque no Brasil e no mundo? Para sustentar e aumentar o estabelecimento de organizações empresariais na área de inovação e tecnologia, a grande proposta da Prefeitura é não atrapalhar. Simples assim. Não atrapalhar. Tornar a cidade mais fácil do país para abrir uma empresa, uma cidade mais fácil do país para que uma pessoa obtenha os alvarazos. Vamos rever processos internos na Prefeitura dispensando licenças quando for possível e quando não der para fazer as puras e simples dispensas, vamos tornar o processo mais objetivo, totalmente digital e muito rápido. Vamos confiar nos empresários, vamos inverter a lógica de desconfiança que impera hoje. A lei de liberdade econômica diz e eu até tive a oportunidade de discutir bastante a lei da liberdade econômica quando era MP ainda, inclusive com pessoas do próprio Ministério da Economia e a inversão de lógica de desconfiança para boa-fé, para presunção de boa-fé é fundamental e é isso que a gente vai implementar. Isso é a nossa prioridade máxima. Não contem com o novo para isenções, não contem com o novo para investimentos diretos, subsídios, subvenções. Nós não vamos fazer isso, mas nós vamos transformar a cidade no local mais fácil e mais atrativo para fazer negócios no país. O que a gente pode fazer, obviamente, é trabalhar no âmbito de PPPs. Quem responde a primeira pergunta agora é o candidato Hélio César Pairros, do Partido Patriota da Coligação Construindo o Futuro. A área de TI é um dos cinco segmentos econômicos que realmente estão fazendo a diferença em nossa economia e nós precisamos reforçar as bases dessa atividade para que ela possa crescer com segurança jurídica, com menos carga tributária e menos burocracia e corrupção. Isso em qualquer mercado do mundo. Isso é uma exigência que não se pode abrir mão. Agora responde a primeira pergunta a candidata Gabriela Santetti, concorrendo pelo PSTU. É necessário pensar na tecnologia de informação como uma política pública. Nós temos hoje uma série de empresas públicas, como a Dataprev, que produz o software que garante a segurança dos benefícios da Previdência, ou a Ciasc, que é uma empresa estadual que garante o software da folha de pagamento dos funcionários. São empresas maravilhosas e que precisam de investimento para continuar prestando um serviço de qualidade e melhorando o atendimento prestado pelo Estado. Nós precisamos pensar como que no município de Florianópolis também é necessário municipalizar empresas que prestem esse serviço, municipalizar com qualidade, uma empresa pública que possa também pensar na qualidade de vida dos seus funcionários. A força de trabalho da tecnologia de informação é uma galera muito jovem, que tem uma carga horária de trabalho exaustiva, um trabalho sem qualidade, sem investimento, que não ganha hora extra. É necessário pensar na qualidade de vida também dos trabalhadores da tecnologia de informação. Nós defendemos uma redução para 30 horas com manutenção dos salários e a criação de uma empresa pública. Além disso, é necessário pensar também a informática como política pública na questão do acesso da população à rede de internet, que tem que ser feita também por uma empresa pública e que garanta o acesso para toda a população, em especial para a população da periferia e para as escolas de atendimento dos jovens. Por fim, responde a primeira pergunta a candidata Angela Minho, do Partido Progressista. Qual a proposta do candidato para sustentar e aumentar o estabelecimento de organizações empresariais na área de inovação e tecnologia, uma vez que o município já ocupa uma posição de destaque no Brasil e no mundo? É importante nós termos a memória de quando iniciou e como se organizou esse sistema na nossa cidade e, por isso, o sucesso. Gostaria de lembrar aqui que existe um conselho que se reúne sistematicamente com a Universidade, a Fundação CERT, o Celta, agora a CATE, Sapiens Park, o Poder Público Municipal e Estadual, para que nós possamos tomar as decisões em conjunto e automaticamente acompanhar os investimentos que se fazem necessários. A importância desse conselho é tal que eu não deixei de participar de uma reunião durante todo o período da minha administração, dada a importância para a economia do nosso município e ter ainda mais importância a partir da pandemia. Por isso, esse conceito que deu certo, e gostaria até de lembrar, a primeira empresa a ser instalada, na primeira incubadora, foi a Dígitro. Hoje, uma empresa de sucesso e que tem, sem dúvida, um significado muito importante para a economia da nossa cidade. Isso deve ser reforçado, trabalhado, para que esse segmento importante da indústria limpa, da indústria para o nosso município, nós tenhamos uma participação ainda maior, principalmente na qualificação de cidadão para essa oportunidade de trabalho. Você está ouvindo aqui na rádio Udesc FM, Florianópolis, um programa especial de perguntas e respostas com os candidatos a prefeito de Florianópolis. Vamos agora à segunda pergunta feita aos candidatos. Quais serão as suas prioridades de investimento para a promoção de emprego e renda sem gerar movimentos migratórios insustentáveis, que podem ocasionar congestionamento nos serviços públicos municipais? Seguindo a ordem alfabética, a primeira candidata a responder é a Ângela Amin, do PP. A questão da migração, ela só vai ser reduzida a partir do momento em que nós tivermos uma ação conjunta, principalmente com os municípios da grande Florianópolis. Pensar Florianópolis sem pensar no seu entorno, nós teremos essa desvantagem da migração e automaticamente a dificuldade por parte do poder público de atender as necessidades desse cidadão. Por isso, uma ação conjunta, principalmente com um esforço muito grande para preparar a mão de obra para ser absorvida pelo mercado de trabalho. Nós já temos pequenos polos de tecnologia em todos esses municípios. Então, trabalhar junto, qualificar a mão de obra e fazer com que essa indústria importante para a nossa região venha a dar a oportunidade de renda, de qualidade de vida, que é o objetivo principal de quem administra uma cidade. O município de Florianópolis, antes da pandemia, tinha em torno de mil vagas disponíveis nesse mercado a favor de cidadão. Faltava qualificação. Uma ação muito intensa, unindo a universidade, unindo as outras entidades que têm a responsabilidade pela qualificação de mão de obra, será vital para que nós tenhamos da nossa gente a oportunidade de participar nesse mercado de trabalho tão qualificado. Você ouve agora a resposta da candidata Gabriela Santetti, do PSTU. Quais serão as suas prioridades de investimento para a promoção de emprego e renda sem gerar movimentos migratórios insustentáveis que podem ocasionar congestionamento nos serviços públicos municipais? Para nós, do PSTU, a questão da geração de empregos é um dos pontos-chave da campanha e também da prefeitura que queremos construir. É necessário, sim, gerar muitos postos de trabalho, de todos os níveis e para toda a população. O que acontece é que as prefeituras até aqui preferem garantir isenções fiscais para as grandes empresas que geram quase nenhum posto de trabalho, enquanto são as micro e pequenas empresas que realmente geram a maior parte da força de trabalho em Florianópolis. Para as grandes empresas, o governo dá todo tipo de isenção, isenção de imposto nos locais, nos terrenos, isenção de impostos sobre produtos, e é necessário que essas isenções sejam destinadas para aquelas empresas que realmente geram os empregos na nossa cidade. Nós, por exemplo, não podemos aceitar que empresas que demitem em massa trabalhadores na pandemia recebam isenções do governo. Nós achamos que, inclusive, para que o município estabeleça essa relação de isenções de impostos, por exemplo, é necessário que tenha uma cláusula nos contratos que garanta que essas empresas não vão demitir os trabalhadores. Além disso, é fundamental também a construção de um plano de obras públicas em Florianópolis que seja organizado pela classe trabalhadora nos bairros, realizado pelos desempregados dos bairros e que possa garantir, em especial, o saneamento e a moradia para toda a população. Agora você acompanha a resposta do candidato Hélio César Bairros, do Patriota. E o segmento não tem limite para crescer. Agora, quando ele encontra dificuldade, barreira, ele vai buscar outros locais para se implantar. E Florianópolis, infelizmente, não tem dado atenção ao empreendedorismo. Eu acho que nós temos perfeitas condições de fazer do segmento um dos mais importantes. Já é, mas se tornar uma referência global aqui em Florianópolis pelas condições que nós estamos tendo, pela coragem dos empresários, pela determinação de investir, de gerar mais emprego e renda. Então, eu conto com vocês e estou assumindo compromisso também. Os cinco setores, cinco secretarias, serão destinadas aos setores que carregam a economia desta cidade. Cada uma vai ter uma secretaria à sua disposição para me ajudar a governar. Isso é contribuir com a administração, com o bem público. Agora você ouve a resposta do candidato Orlando Celso Neto, do Partido Novo. Lembrando que o tempo máximo de resposta para cada candidato é de 1 minuto e 30 segundos. E a pergunta é, quais serão as suas prioridades de investimento para a promoção de emprego e renda, sem gerar movimentos migratórios insustentáveis, que podem ocasionar congestionamento nos serviços públicos municipais? Prioridade de investimento e promoção de emprego e renda, sem gerar movimentos migratórios insustentáveis. De novo, a gente tem que reconhecer que a cidade vai crescer. A gente tem que reconhecer que Florianópolis, apesar dos seus problemas, é uma cidade comparada com várias outras do país e do estado. É uma cidade atrativa. E a gente tem que simplesmente deixar que as forças da concorrência, do mercado, do empreendedorismo funcionem. Não atrapalhando, não atrapalhando, a prefeitura exerce um grande papel. Mantendo uma carga tributária baixa, dando respostas rápidas nas poucas autorizações que o município exige, que forem exigidos no município, essa é a melhor maneira que a gente pode trabalhar. Agora é a vez do quinto candidato a responder, Pedro de Assis Silvestre, do PL. O fortalecimento da economia local se faz necessário. Nós temos um case muito bom da prefeitura de Três Rios e também da prefeitura de Londrina, que aumentaram o PIB da cidade, apenas ofertando o setor de compras públicas às empresas locais. Então, Florianópolis tem um potencial enorme de efetuar as compras públicas sendo feitas aqui. Nós precisamos muito fazer com que o município tenha uma política de compras públicas que seja realmente eficiente. Somado a isso, fazer com que os processos internos, através da digitalização da estrutura, sejam mais... A criação de novos negócios em Florianópolis. A nossa cidade não pode ser mais uma inimiga da gestão, inimiga do empreendedorismo. Nós temos, sim, que ser parceiros da inovação e fazer com que aberturas de empresas sejam feitas de forma ágil, de forma rápida, que a redução da carga tributária também estimule, porque estamos numa guerra fiscal com os municípios da região metropolitana. Florianópolis ainda possui a maior alíquota e isso tem afastado muitas empresas de Florianópolis, colocando as suas sedes em Imbiguaçu, em Palhoça, em outros municípios que possuem uma carga tributária bem menor. Então, a nossa intenção é fazer com que a Floripa possa de verdade evoluir e trazer para a nossa cidade essa autonomia, essa sustentabilidade financeira, na geração de emprego e de renda. Essa é a nossa intenção. Vamos agora à terceira pergunta, feita aos candidatos à Prefeitura de Florianópolis, lembrando que o tempo máximo de resposta para cada candidato é de 1 minuto e 30 segundos. As perguntas serão respondidas em ordem alfabética e inversa. Considerando o seu plano de governo, destaque três linhas de ação que pretende contribuir para a inovação na gestão e qualidade dos serviços públicos com reestruturação administrativa, colaboração e participação cidadã. Quem responde é o candidato do PL, Pedro de Assis Silvestre. Um dos nossos pontos principais é o corte de 50% dos cargos comissionados, que hoje são 391 e custam 25 milhões de reais por ano. Isso verdadeiramente tem que ser cortado. Nós temos que investir esses 12 milhões e meio que vão sobrar anualmente em políticas públicas na nossa cidade. E um outro detalhe importante também é a questão da própria Prefeitura não ter seus processos digitalizados. Então, a Prefeitura de Florianópolis perde muito tempo, é totalmente ineficiente nesse procedimento, porque trabalha em planilhas de Excel, papel e carimbo. Precisamos evoluir. Além disso, a Prefeitura tem 37 sistemas que não dialogam entre si para fazer a sua gestão interna. E esses sistemas são arcaicos, caros e não entregam coeficiência. Então, nossa grande missão é fazer com que nós tenhamos um sistema unificado que tenha capacidade de ofertar transparência total a todo e qualquer cidadão. Somado a isso, a desburocratização se faz com a revisão das leis, que só o prefeito pode fazer, porque são leis que necessitam ser mudadas para conceder de forma mais ágil os alvarás. Nós também pretendemos criar a Casa do Empreendedor para que todo empreendedor tenha o apoio do município para a abertura dos seus negócios. A reformulação do pró-cidadão também está dentro do nosso escopo como uma verdadeira prioridade. Agora, você ouve a resposta da terceira pergunta, feita pelo candidato Orlando Celso da Silva Neto, do Partido Novo. A minha experiência com os serviços públicos, com os processos da prefeitura, mostram que eles são arcaicos, não têm muita razão de ser e geralmente significam retrabalhos desnecessários. Além disso, você tem a incerteza em função da discricionariedade da análise do projeto, especificamente do processo. O que a gente vai fazer com isso é, primeiro, facilitar a vida do cidadão, permitindo que com um único aplicativo ele possa dar entrada em todos os processos. Como eu falei no áudio anterior, a gente vai também reduzir muitas das exigências porque a gente simplesmente acha que não tem razão para existir em tantas exigências, tantas aprovações, tantas autorizações. Vamos cortar várias dessas e vamos confiar no cidadão. Em relação àquelas que ficarem ainda, nós vamos reestudar os processos lá dentro para ver o quanto há de retrabalho, quantas dessas etapas são desnecessárias. E em relação àquelas necessárias, vamos começar a cobrar realmente prazos de respostas e vamos ter uniformizações de entendimentos internos. Então essa é uma primeira linha, a questão da facilidade de acesso. Acho que é isso, em respeito a estrutura administrativa, vamos reduzir secretarias, vamos reduzir cargos em comissão também e vamos ouvir a sociedade. Vai ter um canal muito aberto para entender. Eu quero que os empresários me digam, olha, estou tendo esses problemas e esses problemas são desnecessários. O processo a que eu estou sendo submetido, exigindo sete autorizações, é desnecessário. Por isso, isso e aquilo, vamos ouvir com atenção e se tiver a razão de ser, vamos realmente facilitar. Você ouve aqui na Udesc FM o programa com os candidatos a prefeito de Florianópolis. Lembrando que a terceira pergunta é, considerando seu plano de governo, destaque três linhas de ação que pretendem contribuir para a inovação na gestão e a qualidade dos serviços públicos, com a reestruturação administrativa, colaboração e participação cidadã. Quem responde a terceira pergunta agora é o candidato Hélio César Bairros, do Partido Patriota. Quero dizer que a política do setor vai ser desenhada na secretaria que a área de TI vai ocupar no meu governo. Mas eu posso dizer aos senhores que eu tenho plena consciência da importância dessa atividade, não só para Florianópolis, para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. A tecnologia cada dia que passa dá saltos gigantes em termos de resultado econômico e para a sociedade de modo geral. Para a gente realmente ter um segmento pujante que já é, mas precisamos melhorar, nós vamos diminuir o tamanho da máquina, porque a prefeitura tem que ser uma aliada, uma parceira do setor. Vamos reduzir os cargos comissionados. Nós vamos, aqui não se fala tanto em Smart City, mas só que não é verdade isso ainda, não é uma realidade. Muito embora a gente tenha empresas globais aqui em Florianópolis, a máquina tem que sair da era analógica e ir para digital. Vejam os senhores, quem quer ampliar o seu negócio não tem uma consulta de viabilidade na mão. Isso é inconcebível nos dias atuais e com tanto conhecimento na área dos senhores aí. Nós precisamos realmente assumir essa responsabilidade de prefeitura mínima. Quem responde agora a terceira pergunta é a candidata Gabriela Santetti Celestino, do PSTU. Nós do PSTU defendemos uma alternativa socialista nas eleições, para acabar de vez com a lógica de governo para o interesse do grande empresariado e contra a população. Por isso, defendemos uma prefeitura organizada por conselhos populares, não uma prefeitura da Gabriela ou do Diogo, mas nem do PSTU, uma prefeitura governada através de conselhos populares formados nos bairros, nos locais de trabalho e de estudo, eleitos democraticamente através de assembleias, com mandatos revogáveis, que possam definir de fato sobre o conjunto das questões da cidade, inclusive sobre todo o seu orçamento. E que prefeitura e Câmara de Vereadores estejam subordinadas a esses conselhos da classe, para que, de fato, pela primeira vez, seja a classe trabalhadora quem decide os rumos da nossa cidade. Além disso, nós defendemos a estatização do sistema de transporte e de saúde. Para garantir um passe livre e um transporte público de qualidade, é necessário criar uma empresa municipal que acabe com a farra das licitações e que garanta o passe livre para toda a população, em especial para a juventude e para os desempregados. É possível, assim como a estatização da saúde. A pandemia mostrou que em Florianópolis, quem tem dinheiro consegue se tratar nos melhores hospitais, mas que, apesar da excelência que existe no SUS, é um sistema que falta investimento. Nós defendemos a estatização para garantir uma fila única para toda a população, independente da renda, para que todos tenham acesso a uma saúde de qualidade. Para fechar a terceira rodada de respostas, você ouve a candidata Ângela Amin, do PP. Eu entendo que o primeiro ponto é a importância da avaliação do processo de gestão. Nós temos que, novamente, buscar indicadores, atualizar esses indicadores e ter mecanismos de avaliação permanente para melhor servir o cidadão. E ter a tecnologia à disposição da melhoria dos serviços públicos à disposição do cidadão. Passem, em primeiro lugar, no preparar o profissional da prefeitura para melhor servir o cidadão, utilizando as tecnologias que estão à nossa disposição para fazer mais e melhor. Mas de nada adianta, se nós tivermos, por exemplo, o site da prefeitura, sem a facilidade necessária para o cidadão utilizá-lo, com a transparência que se faz necessário, inclusive a execução orçamentária. Nós precisamos também preparar o cidadão para que ele tenha acesso, utilizando esses mecanismos, mas principalmente sugerindo, criticando, fazendo com que, diuturnamente, a prefeitura possa fazer as avaliações necessárias para melhor servir o cidadão. Você acompanha aqui na Udesc.fm, emissora da Universidade do Estado de Santa Catarina, um programa especial de entrevista com os candidatos à prefeitura de Florianópolis. Dos dez candidatos convidados, cinco participaram do programa. A pergunta feita para os candidatos agora é o que o qualifica como melhor opção para prefeito ou prefeita de Florianópolis? Seguindo a sequência, por ordem alfabética, quem responde a pergunta é a candidata Ângela Amin, do PP. Ângela Amin, candidata à prefeita de Florianópolis. Eu tenho uma história muito forte com a Udesc. Todo o início do meu trabalho profissional se deu na ISAC. Durante quatro anos, fui secretária dessa escola, onde eu tive a oportunidade de conhecer, mas principalmente de aprender, o que é gestão pública, o que é planejamento e como se deve cuidar da gestão pública. Então, tenho realmente um carinho muito especial e uma gratidão. Sou candidata à prefeita, já fui duas vezes prefeita, fui vereadora, estou no terceiro mandato de deputada federal e tenho um histórico de trabalho e dedicação à nossa cidade e gostaria de, mais uma vez, ser prefeita para recuperar a autoestima e a qualidade de vida da nossa cidade. Agora, quem responde à pergunta é a candidata Gabriela Santetti, do PSTU. O que torna o PSTU a única alternativa nessas eleições é que estamos aqui para dizer que não é mais possível governar dentro da lógica do capitalismo, onde a prefeitura serve aos interesses do grande empresariado que enriquece cada vez mais as custas da exploração dos trabalhadores. Na pandemia, os bilionários do país ficaram ainda mais ricos, enquanto os trabalhadores e trabalhadoras arriscam suas vidas todos os dias entrando em ônibus lotados para garantir o lucro do patrão. Não podemos mais aceitar isso. É por isso que nós, do PSTU, defendemos uma prefeitura não da Gabriela, nem do Diogo ou do PSTU, mas uma prefeitura governada através de conselhos populares, formados nos bairros, nos locais de trabalho e de estudo, que possam decidir sobre o conjunto das políticas da cidade, inclusive sobre o orçamento, para que, de fato e pela primeira vez, sejam os trabalhadores que decidam sobre os rumos de Florianópolis. Além disso, é preciso acabar com a isenção às grandes empresas e cobrar a dívida milionária que as empresas devem à nossa prefeitura. Parar de pagar uma dívida que não existe, que só enriquece o bolso dos bancos e dos patrões, e garantir que todo esse dinheiro, que existe muito em Florianópolis, se reverta para, de fato, atender aos interesses da população, com a estatização do transporte, da saúde, para atender, de fato, a população com serviços de qualidade, investindo nas empresas públicas que nós já temos, como a Casa e o Concap, que precisam ser, de fato, 100% públicas, para garantir uma Florianópolis de qualidade para toda a população. Quem responde agora à quarta pergunta, o que o qualifica como melhor opção para prefeito de Florianópolis, é o candidato Hélio César Bairro, do Partido Patriota. Eu quero dizer que eu tenho o conhecimento, o expertise para assumir o governo, pelo fato de já ter passado pela máquina pública durante 27 anos, de estar na iniciativa privada, de conhecer os problemas da cidade, de planejamento, de uso, ocupação do solo, de plano diretor, da dificuldade que nós temos de empreender em Florianópolis por falta de política clara. Vamos sair dessa situação, meus amigos. A indignação, eu tenho sempre dito, a indignação é a base da mudança, da transformação. A cidade está ganhando contornos irreversíveis, tanto econômicos como sociais. Então, aí as favelas, as comunidades carentes, que a cada dia, a cada ano, se multiplicam. É preciso nós, novamente, ficarmos indignados para proteger o nosso urbanismo, a nossa economia. Florianópolis não é uma cidade líder no nosso estado. E isso não podemos aceitar como natural, como normal. Quem responde agora a quarta pergunta é o candidato Orlando Celso da Silva, do Partido Novo. Eu me considero a melhor opção para o eleitor, porque as nossas ideias são as ideias que dão certo. O nosso programa de governo é feito por especialistas, que conhecem a fundo a realidade da cidade, que conhecem as melhores práticas, e a gente só propõe coisa possível que deu certo em outros lugares. Eu não quero nem fazer tentativa e erro, porque o erro tem um custo. Então, a gente vai usar tentativas bem-sucedidas de outros lugares e adaptá-las para a nossa realidade. Comparando, e fico feliz de saber que eu estou falando com exagianos, mas comparando com as nossas propostas, com as de outros candidatos, poderia dizer até de todos os outros candidatos, As nossas são as únicas que são realmente executáveis dentro da restrição orçamentária. As nossas são as que mais integram a iniciativa privada. As nossas são aquelas que vão permitir maior qualidade de vida, maior geração de oportunidades para a iniciativa privada, para que ela, sim, gere emprego e renda na cidade. Quem responde a pergunta o que o qualifica como melhor opção para a Prefeitura de Florianópolis é o candidato Pedro de Assis Silvestre, do PL. Foram outras experiências na Câmara Municipal, criando as leis e fiscalizando os contratos do município. Somado a isso, a formação e a administração pública, com os cursos de apoio à gestão de cidades que fiz ao longo desses oito anos, e prevenciam tecnicamente para estar à frente da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Somado a isso, o próprio reconhecimento que nós tivemos do nosso primeiro mudado para o segundo, batendo o recorde de votação, prova que nós fomos testados e aprovados. E isso significa que nós conseguimos mostrar para a sociedade que é possível fazer uma política diferente, priorizando a administração pública acima dos partidos, acima das políticas ideológicas. Nossa grande intenção é fazer com que Florianópolis tenha administração e não politicagem. Queremos entregar resultados, fazer gestão realmente, com indicadores, com metas, com políticas públicas claras e transparentes, capazes de envolver toda a cidade. Então, o que credencia é isso, sem contar também a parte ética. Nunca respondi a nenhum processo diante da minha carreira pública até o dia de hoje, são oito anos, e fiz muitas denúncias, como a árvore de rapina, como o contrato da Zona Azul, das insulinas vencidas e tantos outros que juntos somalizam mais de 60 milhões de reais que foram economizados dos cofres públicos somente com irregularidades. Então, por isso que eu pretendo ser prefeito. Antes de finalizarmos o nosso programa especial com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis, os candidatos participantes têm o espaço de um minuto para suas considerações finais. Na ordem alfabética inversa, quem fala é o candidato Pedro de Assis Silvestre, do PL. Quero agradecer ao DESC, à ISAG, como a minha instituição, que realmente me colocou dentro da vida pública. Foi através do curso de administração pública que eu tive esse meu envolvimento com a política, a fim de colocar em prática todos os conceitos aprendidos na Escola de Administração e Gerência. Eu acredito que a abertura técnica do meio político para os tomadores de decisão é fundamental. E é por isso que eu me coloquei à disposição para fazer de um jeito diferente, para fazer com que Florianópolis possa prosperar e evoluir. Então, agradeço o apoio de todos os alunos, todos os professores e quero que saibam que nós vamos precisar muito de vocês dentro da Prefeitura para fazer com que a nossa cidade possa ganhar 10 anos em 4. Vamos embora. Grande abraço, beijo no coração, muito obrigado e não esqueçam, dia 15 de novembro agora, vote Pedrão e o SUI 22. Tamo junto! Com a palavra agora, o candidato Orlando Celso da Silva Neto, do Partido Novo. Para encerrar essa conversa, pedir voto é uma coisa muito íntima, que exige muita confiança. E eu entendo que as pessoas não conhecem o Orlando, e as pessoas conhecem talvez o Novo, mas essa é a nossa primeira eleição em Florianópolis. Por isso, ao invés de pedir o voto, o que eu peço é que entrem em orlando.floripa.br, vejam nossas propostas, façam as perguntas que tem que fazer, a gente vai responder, a gente sempre responde. comparem as ideias, as propostas, o modo de execução dessas propostas com as dos demais candidatos, e eu não tenho a menor dúvida que o voto virá como uma consequência quase que natural dessa comparação. Então, em 15 de novembro, quem compara vota 30, Orlando Barbosa e os candidatos a vereadores, todos também igualmente alinhados, todos também participaram do processo seletivo, nenhum deles, assim como a gente, usa recursos públicos, todos estamos, nenhum é político profissional, todos estão aí para melhorar a cidade. Um abraço para todo mundo. Você ouve agora as considerações finais do candidato Hélio César Bairros, do Partido Patriota. Eu quero dizer que eu tenho o conhecimento, o expertise para assumir o governo, pelo fato de já ter passado pela máquina pública durante 27 anos, de estar na iniciativa privada, de conhecer os problemas da cidade, de planejamento, de uso, ocupação do solo, de plano diretor, da dificuldade que nós temos de empreender em Florianópolis por falta de política clara. Vamos sair dessa situação, meus amigos. A indignação, eu tenho sempre dito, a indignação é a base da mudança, da transformação. A cidade está ganhando contornos irreversíveis, tanto econômicos como sociais. Estão aí as favelas, as comunidades carentes, que a cada dia, a cada ano, se multiplicam. É preciso nós, novamente, ficarmos indignados para proteger o nosso urbanismo, a nossa economia. Agora você ouve a candidata Gabriela Santetti, do PSTU, que vai fazer as suas considerações finais. Antes de mais nada, é preciso dizer que vivemos sobre o governo Bolsonaro, que ataca em todos os sentidos da nossa classe, o meio ambiente, os nossos direitos trabalhistas, o nosso direito à vida. Por isso, nenhuma prefeitura pode governar sobre esse governo, fora Bolsonaro e Mourão já. Quero pedir também para que cada um e cada uma que nos ouve conheçam as candidaturas do PSTU, que é uma candidatura que não tem tempo oficial de TV e nem de rádio. Por isso, é tão importante cada espaço em que a gente consegue conversar com a população, para que venham com a gente construir uma alternativa socialista para Florianópolis, venham construir um outro tipo de sociedade, uma sociedade mais justa, sem opressão, sem exploração, que tenha como modelo na prefeitura uma cidade governada, de fato, pelos trabalhadores, através de conselhos populares, onde sejam os trabalhadores e trabalhadoras, a juventude e a periferia que, de fato, possam decidir sobre o orçamento e sobre as políticas para a nossa cidade. Fechando a sequência das considerações finais, você ouve a candidata Ângela Amin, do PP. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade que a Rádio 10 nos dá. Lembrando, nós temos um desafio muito grande para administrar a nossa cidade e passa na retomada da qualidade de vida da cidade de Florianópolis para o cidadão que aqui nasceu e aqueles que escolheram essa cidade para morar. É um investimento muito claro na educação, na profissionalização, para a retomada da nossa economia, para fazer com que o pós-pandemia venha a ser garantido através da saúde, com ações muito claras na recuperação da qualidade do atendimento nas nossas unidades sanitárias, mas, principalmente, um investimento muito claro para fazer com que o cidadão tenha, mais uma vez, através da Prefeitura, a oportunidade da sua qualificação para o mercado de trabalho. Tem muito a fazer e é por isso que eu gostaria, mais uma vez, de pedir o seu voto para essa oportunidade de resgate da qualidade de vida da nossa cidade. Chegamos ao fim do nosso programa especial de perguntas e respostas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Esse programa foi idealizado pela ESAG UDESC e produzido pela Rádio UDESC FM Florianópolis. Agradecemos a todos os candidatos que participaram e também a você, ouvinte da 100.1. Um bom final de semana a todos! E a todos os candidatos que participaram e a todos os candidatos que participaram. E a todos os candidatos que participaram e a todos os candidatos que participaram.